Pronto, começando a gravar a partir de agora, o primeiro dia da Aline no Extra do Vila Luzita, ela nunca veio aqui. Olha como está feliz a criança, só titante, vai cair no escadolante. Muito bem, a cara da pessoa. Ae, muito bem, é vídeo, não é fato, é vídeo. Aí eu caio, né? Ah, que grande, velho, que falteiro. Diga algo. 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 Sabia que eu ia falar isso. É o Extra. Chega.